Fala galera, aqui quem fala é Gustavo Eita pera, a câmera fica caindo Aqui quem fala é Gustavo E hoje galera, a gente vai gravar uma gameplay De Dragon Block de novo Só que vai ser com minha coisa aqui, ó, pronto Eu tava jogando aqui galera, tá? Pronto Bora aqui em História Fala galera, aqui quem fala é Gustavo E hoje galera, a gente vai gravar uma gameplay aqui de Dragon Ball, tá? Bora aqui Esse cara é difícil, viu galera? Cola, cola Aí Coloca, cola, cola Pronto Galera, se você não sabe Deixa o seu gostei, tá? No vídeo, então, bora aqui Bora Tchau 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 Pronto Eita, caiu aqui, caiu aqui Vou usar o Kaioken Pronto Galera, se você não sabe Deixa o gostei, se inscreva-se, tá? Hoje eu vou mandar 5 vídeos Eu já mandei 4 vídeos Pronto Eu mando muito vídeo, né galera? Deixa eu ver Eita, errei Dá uma raiva quando você erra, viu galera? Pronto Acertei Acertei Tem que ter muita calma pra jogar esse jogo Você tá de brinquedo Que eu errei e ela acertou Bora, 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 bora Galera, se você não sabe Veja o canal dos meus amigos Filipinho do Violão e Eric Tube Tá? Bora aqui Pronto Gravei aqui, galerita Aqui não vou Aqui eu vou Bora, galera Vou pôr super saia de Rápido Perdei um Agora é rápido, velho Filho da mãe Bora, galera Eu vou ganhar, galerinha No próximo momento Gostando dos vídeos Que eu vou mudar Vai, Vegeta Não quer me ajudar Meleca, galera Ó, bem na hora Vegeta vai morrer já Os caras se esquivam demais E eu só que parado O cara jogando aqui Bora, galera Vai, Vegeta Vegeta vai perder, velho Se ele perder Eu vou ficar com muita Lave de Vegeta Nunca mais vou jogar com ele Acertou Filho da mãe Pelo menos, né Errou Sou o cara, galera Sou o cara O oriço azul Do cabelo Espeitado Como o seu pelo Abra em tudo Gosto Filho da mãe, galera Poxa Aqui, ó Fique parado Senão eu não vou tirar Mais você Aí, aí, aí Lá vai, lá vai, galera É hoje É hoje É hoje É hoje Você perdendo Foi, Vegeta Tá bom, neguinho Deixa eu ver se você Vai jogar com você mais Nunca mais Bora, 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 bora É com você, Goku A esperança está com você, Goku Pra lutar com esses dois A esperança é você, Goku Você é a nossa esperança Se você é a nossa esperança Goku é a nossa esperança, galera Mas, Goku é esperança, vai, Goku, acredito em Goku, Goku é meu fã, aham, eu sou fã de Goku, hein, Goku é meu fã, porque eu tenho um canal no Youtube e ele também. Ah, vai, psiu, vai, psiu, morre, psiu, morre, psiu, morre, 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 acertei. Mas então, galera, esse vídeo vai acabando por aqui, se você gostou, meto o dedão no like e tchau.